... ... ... ... Ontem, quem não ficou até o final, perdeu de ouvir dois caras sem comentários do software livre. O Madog não pôde vir presencialmente, mas ele entrou online, ficou uma hora conversando com quem esteve aqui. Não sei se todo mundo conhece o Madog, não sei se todo mundo ouviu falar em Linux já, não sei se alguém já ouviu falar em software livre, mas não tem como falar em software livre, em Linux, sem falar no Madog. Eu acho que o cara é mais conhecido que o Linus Torvalds. Tudo quanto é evento, tudo quanto é congresso, é a cara do movimento de software livre. Entrou online ele e entrou o Alex Carazulu também. O cara desenvolveu o diretório, o Active Server do Apache. Então, quem é da área de tecnologia, conhece o Apache, o cara que desenvolveu o diretório do Active Server também entrou online falando com a gente ontem aqui. Então, aproveitar esse momento aqui para manifestar aqui a minha declaração, fazer uma declaração de amor ao software livre, que é, busquem se informar quem não conhece, é graças ao software livre que a gente está vivendo todo esse movimento, todas essas transformações. Porque foi o software livre que ofereceu as ferramentas para programadores que puderam criar depois o Bitcoin, a blockchain e quase tudo que a gente usa na internet. Então, o movimento do software livre é fundamental, é impensável, tudo que a gente tem vivenciado hoje, essas transformações, essa verdadeira revolução digital, sem o software livre. Então, fique registrado aqui essa minha declaração de amor ao software livre. Benjamin, está preparado aí? Pessoal, vamos sentar. Quem não puder participar, pode ficar fora do auditório. Começando aí, então. Olá, gente, tudo bem? Meu nome verdadeiro não é Benjamin. A questão toda é que eu criei um Facebook fake, porque eu apaguei o meu original e eu comecei a trabalhar com esse Facebook fake. Foi um experimento social que eu fiz, a gente pode conversar um pouco mais sobre isso depois. A questão que eu queria levantar antes da gente começar essa palestra é que eu queria saber quem é meu público. Eu queria saber quem de vocês aqui é da área de tecnologia? Por favor, levanta a mão. Quem de vocês aqui se garante como desenvolvedor envolvido em Bitcoin? Quem conhece sobre SDSA? Quem conhece sobre criptografia? Massa. Tá. Quem aqui é da área financeira, mercado financeiro? Investimentos, bancos? Ok. Beleza. Perfeito. Então, essa série aqui é a Bitcoin Professional. É uma série que eu já estava começando a escrever alguns artigos lá, como o meu fake mesmo. Inclusive, eu ganhei um pouco de notoriedade por conta dos artigos que eu escrevia, que são extremamente extensos. são escritos em um tom mais cômico. E eu estou trazendo uma parte desse conteúdo para cá. Eu confesso para vocês que eu tentei botar, se vocês verem ali, é um dois de quatro, é metade da coisa toda. Eu tentei botar a coisa toda inteira aqui e eu acabei fazendo uma apresentação de duas horas e quarenta minutos. Então, eu tive que compactar a coisa um pouco. Peguei o conteúdo que eu achei que ia ser mais relevante para vocês. Bom, meu nome verdadeiro é Davi Figueiredo. Eu tenho 25 anos. Sou formado em administração, por incrível que pareça. E tenho oito anos de experiência como empreendedor. Já estou em várias áreas. Eu tive minha primeira empresa com 17 anos. Nem podia assinar nada na época. E, bom, uma das coisas que eu posso garantir para vocês é que eu sou apaixonado por tecnologia. Desde quando eu me entendo por gente, desde o moleque que estou desmontando o carrinho para tirar o motor e ligar direto na bateria, e consertando o computador de amigo. Eu lembro que o primeiro dinheiro que eu arrumei para investir na Bolsa de Valores eu arrumei consertando a máquina. Então, assim, é algo que tem sempre presente na minha vida e é algo que eu estou conseguindo migrar mais agora depois que eu me formo na faculdade. Esses são alguns projetos que eu participo. O primeiro deles é o OctaBank, que é um projeto que eu sou sócio. É um fundo de investimentos que a gente está tentando fazer todo o juridiquês para poder levar esse investimento para investidores que já trabalham na Bolsa, que já trabalham com outros investimentos. A Alcoin Wallet, inclusive é um pessoal que está com presença aqui. Cadê vocês aqui? Cadê o pessoal da Alcoin? Aí, ó. É uma equipe que está desenvolvendo uma exchange e uma wallet, tá? A gente vai conversar um pouquinho mais deles depois, assim. Quem quiser conhecer o projeto também pode entrar em contato com o pessoal, tá? A Gamers Card é um projeto onde eu trabalho como designer, tá? Se vocês viram, eu sou bem meticuloso com questão visual. E lá a gente trabalha com uma empresa de cartão de crédito que trabalha também com empresas de esporte, times de esportes, a CNB, inclusive, é cliente. E a SwissBorg, que está sendo atualmente o pessoal que vai fazer a gestão dos smart contracts para a gente dentro do fundo, ok? Bom, vamos passar para o índice do curso aqui. Isso aqui vai ser um índice rápido, tá? A gente vai apresentar alguns conceitos lá, tendo em vista que a maioria de vocês não são da área de informática. E eu acho importante passar esses conceitos para vocês, para que vocês entendam um pouco mais da parte técnica, tá? Essa apresentação aqui, ela é uma apresentação mais técnica. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se por alguma razão eu não explicar devidamente algum tópico, ou se alguém quiser me corrigir, que eu já vi que tem uma galera do Devel aqui, se vocês quiserem me corrigir, fiquem à vontade, tá? A gente vai falar de duas coisas. A primeira coisa que a gente vai falar vai ser de endereços, né? É, inclusive, ter um misconception entre endereços e carteiras, tá? Vamos entender aqui como carteira sendo um conjunto de endereços. Você pode ter quantos endereços de Bitcoin você quiser dentro de uma carteira, tá? Inclusive, isso é um entendimento de um pessoal de desenvolvimento particular, que eu não pretendo falar aqui, tá? E também a gente vai falar de duas coisas. Eu vou fazer uma apresentação para vocês de um programinha que eu desenvolvi, um programinha rápido e simples. Não está nos melhores códigos do mundo, mas é um programa que gera uma carteira de Bitcoin do nada, tá? A gente não precisa nem estar conectado à internet para poder gerar essa carteira. Vou dar uma demonstração, vou mostrar o código para vocês, vou mostrar uma chave privada para vocês, porque eu acho que tem toda essa discussão, ah, eu tenho a chave privada, a criptografia, mas ninguém mostrou para vocês o que é uma chave privada. Ninguém mostrou para vocês como é que funciona a criptografia. E é esse o meu objetivo, tá? Transações e FIIs, a gente vai falar a respeito das transações em Bitcoin. Inclusive, eu pretendo fazer, não sei se eu vou conseguir, porque é uma transação, uma coisa um pouquinho mais complicada, mas eu pretendo fazer uma transação ao vivasso aqui para vocês, para a gente acompanhar ela no blockchain. Como fazer? FIIs, que são as taxas que você paga para os mineradores para autenticar a sua transação. É um assunto extremamente complicado, essa questão das FIIs, porque envolve uma área matemática que não tange exatamente a tecnologia, mas eu vou explicar esse problema mais na frente, e algumas outras questões pertinentes, ok? Disclaimer. Tem mais um monte de coisa. Como eu falei, o curso inteiro, que ainda não era completo, eu falava por duas horas e quarenta. Aqui tem metade e ainda está faltando muita coisa, tá? Bom, primeiro, os conceitos mais abertos. Eu acho que a maioria do pessoal de tecnologia aqui já vai saber exatamente o que é isso aqui, tá? A gente vai falar um pouquinho de bits. Bits são a menor unidade que um computador consegue ler. Para quem está acostumado, os bits, aqui é a questão do negócio, vamos direto para o ponto. O bit, ele é representado, tem uma representação como 0 e 1, é a maneira do dado, que a máquina interpreta o dado em si. Uma divisão em bytes é simplesmente um agrupamento desses bits em bytes, em conjunto de oito, e isso é uma unidade para a máquina, inclusive alguns cabeçotes de HD lêem somente esses bytes. O decimal. O decimal também é uma interpretação, vamos lembrar que aqui a gente só está falando de interpretação, são leituras que a gente faz a respeito do dado binário, quer dizer, tudo é reversível. Você pode pegar uma leitura binária e fazer uma leitura hexadecimal, uma leitura decimal, uma leitura, uma base 58, que a gente vai ver depois. E a leitura hexadecimal, que é a mais comum dentro do mundo da informática, que é onde você trata dois desses caracteres, cada dois desses caracteres, como um byte. Tá ok? Base 58 e base 58 check. Tá, aqui a coisa começa a complicar um pouquinho mais. A ideia de você fazer uma representação de dados é que você tem exatamente os mesmos dados binários e você faz uma leitura delas. Essa leitura, ela facilita para a gente. O seu endereço de Bitcoin, ele é uma leitura base 58. Na verdade, uma base 58 check. Esse check, no final, é uma adição de um dígito verificador na sua wallet, na sua carteira, no seu endereço de Bitcoin, nesse caso. Se eu apagar um caractere aqui no meio e tentar fazer uma transação com ela, ele vai falar que o meu endereço é inválido. Mas como que ele faz isso? Ele tem um método de segurança que ele adiciona uma espécie de dígito verificador dentro de um encoding base 58. Tá ok? Hashes, funções de hashes. Aqui, a gente tem uma diferença. Antigamente, a gente estava falando que eu tenho os mesmos dados binários e as visões que eu tenho daqueles dados binários, eles se mantêm. Você pode fazer uma visão diferente, os dados vão estar íntegros lá. Você consegue desfazer e refazer eles tranquilamente. Diferente de uma função hash. Uma função hash, eu preparei um exemplozinho aqui maravilhoso. Uma função hash é como esse bolo. Você pode comer esse bolo, esse bolo vai seguir as vias naturais dele, só que não tenta fazer o processo inverso. Não é muito bom. Então, é mais ou menos essa a ideia do hash. Você gerar uma assinatura, algo que vai fazer um processo de uma via e você não consegue fazer a via de volta para esse processo. Chave pública e chave privada, eu acho que você, a quinta pessoa que fala a respeito desse tópico, eu apaguei o texto todo e botei só essa imagem para vocês entenderem como é que funciona. Uma chave pública é usada para encriptar uma mensagem, enquanto uma chave privada é usada para desencriptar essa mensagem. Ok? Elliptical Curve Cryptography, SEC. Aqui a coisa, se falarem assim, mas a criptografia do Bitcoin, métodos criptografados, etc. Sempre que a gente falar de criptografia, a gente está falando de SEC. SEC, Elliptical Curve Cryptography. Eu vou dar uma demonstração gráfica que vai facilitar um pouco o entendimento. Ela é central para o funcionamento dos Bitcoins. Mas, se um belo dia você acordar de manhã e sair uma notícia no jornal dizendo assim, quebraram a Elliptical Curve Cryptography. Sei lá como que vão fazer isso, mas quebraram. Desespera. Desespera mesmo. Uma criptografia de curva elliptica é baseada em um plano cartesiano. A chave pública dela é uma posição nesse plano. E a chave privada é a quantidade de vezes que você anda por esse plano cartesiano até você chegar na sua chave pública. Então, a chave pública é um XY, igual a gente aprendeu na escola, uma posição dentro do mapa do plano cartesiano. E a nossa chave privada é do ponto inicial até a gente chegar nesse ponto. Como é que a gente anda dentro dessa curva? Esse aqui é um exemplo de como funciona a criptografia de curva elliptica. Você tem um ponto inicial, você anda dentro desse ponto inicial, faz o espelhamento dela para baixo, liga com o ponto inicial e aí você vai andando dentro dessa curva. Eu não vou tentar explicar matematicamente porque isso aqui é muito legal, mas, entendam, ele gera uma chave pública razoavelmente pequena e extremamente segura. Você, tendo a posição dentro lá do plano cartesiano, você não consegue voltar para o ponto inicial para saber quantas vezes você precisou fazer esse processo todo. Mas o inverso você consegue fazer. Você, do ponto inicial, você sabe quantas vezes você tem que andar até você chegar no ponto final. MerkleTree. Isso aqui é um conceito bastante utilizado dentro do Bitcoin. Ele parte do princípio de que você fazer funções de hash em sequência, você fez a função de hash de um grupo de dados, depois fez de outro, depois fez do todo, ele vai gerar uma assinatura única. Por que isso é importante? Porque imagina assim, imagina que as transações, como eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar, dentro do blockchain todas essas transações estão ligadas uma na outra e etc. O conceito raiz para elas estarem ligadas é esse MerkleTree, porque ele vai pegando os hashes de cada uma das transações que vai entrando e para não ter que incluir na sua última transação todos os hashes, a gente só inclui o da última, porque o da última pega o da de trás, o da de trás, e assim sucessivamente até o começo. Ok, agora a gente vai falar de Bitcoin. Endereços de Bitcoin. A gente tem dois tipos de endereços de Bitcoin. O primeiro deles é o P2PublicKeyHash, P2PKH, e o P2ScriptHash. O P2PKH é o que a gente costuma usar. Se você tem um endereço de Bitcoin, você movimenta alguma coisa dentro dela, provavelmente você tem um P2PKH. O P2ScriptHash é um endereço um pouquinho mais complicado. Nele você não paga para uma pessoa que vai administrar aquela conta, você paga para um algoritmo que vai distribuir aquele valor. Funciona mais ou menos o seguinte, essa seria uma boa aplicação, eu estava pensando nisso esses dias, seria uma boa aplicação para condomínios, porque dentro de um condomínio você tem as contas, você sabe quem você tem que pagar, como você tem que pagar, e você recebe dinheiro de várias pessoas diferentes. Se a gente fizesse um P2SHI, todo o dinheiro que a gente recebesse para o condomínio, não ia precisar de alguém ir lá e receber dinheiro de todo mundo e depois ir pagar todo mundo e aí ele vai para pagar uma pessoa e depois paga outra pessoa e aí ele tem que cobrar o outro cara. Não, você não precisa fazer isso, o computador faz isso para você e essa é a parte legal. São menos comuns, obviamente, porque todo mundo aqui gosta de administrar o próprio wallet, todo mundo tem um endereço no celular. E é isso, bom, vou dar uma demonstraçãozinha rápida aqui para vocês de como que isso funciona. E aí 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 Olha só, gente, aqui eu fiz uma coisinha bem simples, fiz um aplicativozinho, createaddress.js, a gente está rodando ele em Node. Esse aplicativo, a única função dele é fazer um endereço. Se eu vier aqui e rodar esse programa novamente, vocês vão ver que o endereço é exatamente o mesmo. Estou rodando ele várias vezes e ele sempre vai soltar o mesmo endereço. Isso acontece pelo seguinte, eu fiz um código e dentro desse código a chave privada é sempre a mesma. Vou mostrar para vocês como é uma chave privada. Esse aqui é o nosso programinha, não sei se vai dar para ver muito bem aí. Eu estou chamando algumas livrarias, uma das bibliotecas. A primeira parte eu não vou explicar exatamente, até porque isso aqui não é um curso de programação, não é uma aula de programação. Mas, essencialmente, eu chamo algumas funções que já foram feitas anteriormente para poder facilitar o trabalho. Embaixo eu faço o uso das partes da criptografia em si. Então, aqui eu estou fazendo vários passos, eu até ordenei aqui os nomes para poder facilitar cada um dos passos. Eu transformo essa chave em um encode, eu encodo essa chave, passo por uma função de hash, depois eu passo por outra função de hash, o hype-md. E, no final, o que ele faz para mim é, como eu falei para vocês, uma leitura base 58. Porque, nesse caso aqui, eu só estou fazendo a base 58 porque o check desse base 58 eu estou fazendo manualmente, e ele nos retorna o endereço. A questão é a chave privada. Então, eu vou mostrar para vocês o que é uma chave privada. Neste caso, eu estou fazendo uma leitura desse código em hexadecimal aqui. Isso aqui, para quem não conhece... Acho que não vai dar para ver porque vai ficar pequenininho. Esse numerozinho grande aqui é uma chave privada. Para quem não conhece, muito prazer, chave privada. Esse número, se alguém pegar esse número... Ai meu Deus, alguém pegou esse número aqui agora. E alguém acessar, a pessoa vai ter acesso a uma carteira de Bitcoin. Entendeu? Ela vai conseguir fazer transações e tudo mais. Obviamente, essa chave está morta. Não tem nada, vai dar uma carteira vazia. E é isso que eu queria mostrar para vocês nesta primeira parte. Exatamente. Bem lembrado. O QR Code, quando vocês recebem uma wallet, vocês têm aquele QR Code. Esse QR Code é uma leitura da sua carteira. Se você tirar uma foto dele e ler o que aparece, vai ver que aparece o endereço exato da sua carteira. Essa é uma facilidade que as pessoas têm, porque tem que digitar aquele monte de coisa. Então, vamos para a próxima parte. Coisas que eu não falei porque uma hora é pouco. Vixe! Existem carteiras multi-assinadas. Você pode precisar de mais de uma chave privada para poder fazer uma autorização de transação. Eu posso ter N, inclusive. Algumas carteiras, inclusive de mobile, elas suportam N para M. Então, quer dizer, eu tenho, sei lá, 50 chaves privadas e eu preciso que dentro dessas 50, 49 aceitem para essa transação ocorrer. Se aquela uma pessoa não fizer, não precisa passar pelo CRIVO, não precisa passar adiante. Scripts e carteira P2SH. Eu expliquei mais ou menos o que são carteiras P2SH, mas para explicar os scripts, a coisa complica um pouco mais. Porque os scripts, assim, tem um monte de função diferente e você precisa escrever eles de determinada forma para que o próprio script seja autossuficiente para montar uma carteira P2SH. Wallet interchange format, o IF, é um formato que o pessoal usou para poder publicar a chave privada. Você tem um aplicativo de Wallet, eu quero mandar minha chave privada para outro. Para você fazer isso, geralmente você usa esse formato IF, para troca de interface entre aplicativos diferentes. Acho que a pergunta do Secular é como fazer um storage de uma chave privada. Essa é uma perguntinha complicada de você responder. Acho que daria uma apresentação inteira só para ela. A importância da aleatoriedade. Não sei quem se lembra, se eu não me engano, foi no começo desse ano, final do ano passado, que a rede da Playstation Network sofreu um ataque. Não sei se vocês vão lembrar disso. Ela ficou fora do A, todas as contas foram comprometidas. Se eu não me engano, todas não. Um número absurdo de contas foi comprometida. E isso ocorreu pelo fator aleatoriedade. Em um dos momentos dentro da criptografia do SDSA, o pessoal não colocou um número que deveria ser aleatório como aleatório. E moral da história, o pessoal conseguiu inverter todo o processo, chegando até a chave privada de todo mundo. Essa foi a primeira parte. Está todo mundo vivo? Alguém está sentindo alguma dor? Passando mal? Não? Está tranquilo? Maravilha. Vamos falar de transação. A transação, eu acredito que ela seja a parte mais importante da rede do Bitcoin. Tudo bem, a parte do blockchain está intrinsecamente ligada às transações, mas a questão aqui é que essas transações precisam seguir uma determinada filosofia para elas poderem participar do Bitcoin, para elas poderem ser parte do Bitcoin. A gente vai falar de input-output, o TXO, vou explicar na frente o que é, e o field change, que a gente vai conversar um pouquinho também depois. Filosofia da transação. Satoshi Nakamoto, dentro do protocolo dele, do entendimento dele de como o Bitcoin deveria funcionar, ele estipulou que a transação deveria remover intermediários, ou seja, se você tem alguém no meio do caminho, no caso os bancos, um operador, não sei, essa pessoa deveria ser eliminada. A facilidade na verificação de transações através de registros públicos, hoje a gente tem serviços bastante conhecidos, que são os Block Explorers, blockchain.info, BlockCifer, e o incentivo à descentralização para a manutenção da rede. Isso aqui é importante também, porque cai naquele problema do Segwit2x, caem um monte de outros problemas de, tudo bem, a rede é descentralizada, mas determinado grupo conseguiu um monopólio de algum serviço, de alguma coisa dentro da rede, e isso não é interessante. Então, para descentralizar a manutenção e a... Eu falaria até, a própria rede em si, para descentralizar a rede, era necessário tomar algumas providências. Inputs, Outputs e UTXOs. Imagina uma transação. Se você tem uma transação, se você quer fazer uma transação, você precisa de algumas coisas. Você precisa de você, é razoável, você precisa ter sua conta com o seu saldo, para você poder mandar isso para alguém. Você precisa de um destinatário, e você precisa de alguém para fazer esse papel de intermediário. O que acontece é que, dentro do Bitcoin, existe uma maneira de você ganhar Bitcoins do nada, a famosa mineração. A mineração é uma maneira controlada de se criar uma expansão da base monetária. É uma maneira interessante de você injetar moedas no mercado, sem que essas moedas necessariamente criem um problema de inflação. Então, se eu tenho esse caso onde eu posso gerar moedas do nada, significa que eu tenho dois tipos de transação diferentes. Uma delas é uma transação comum, eu tenho um saldo e mando para você, e uma é uma transação que vai gerar as Bitcoins do nada para mim. Essa transação é chamada de Coinbase Transaction. Inputs e Outputs são as duas partes que eu falei dentro de uma transação. Tenho eu, tenho meu saldo na conta, e tenho outra pessoa que tem um saldo do lado, que ela vai aumentar o saldo dela caso eu faça uma transação para ela. Essa é a maneira que o Bitcoin entende de transformar isso num sistema de saldos. Você consegue acessar a sua carteira e verificar quanto você tem. O TXO, é uma palavrinha um pouquinho complicada, o pessoal usa sigla, Unspend Transaction Output, é o seu saldo da conta. Vamos para a filosofia. Se eu tenho minha carta de Bitcoin, eu nunca minerei, nunca fiz nada disso, eu tenho ela paradinha, ela tem zero. Se eu nunca mexi nada com ela, ela tem zero de saldo. Para eu poder ter um saldo na minha conta, necessariamente precisa que outra pessoa já tenha feito uma transferência para mim. Ok? Todas as transferências que estão na ponta da fila, quer dizer, transferências que foram feitas para mim e que eu ainda não fiz para outra pessoa, são chamadas de UTXO, Unspend Transaction Output, transações não gastas, transações que chegaram para mim que não são gastas. A melhor maneira de você visualizar isso é, eu recebi uma, eu fui lá, fiz um pagamento, só uso dinheiro, não uso banco e a pessoa chegou lá, fez um pagamento para mim, me deu 5 reais, outra pessoa falou, me deu 10 reais, porque eu presto serviço, enfim. E a soma de todas essas notas, desses 5, desses 10 reais, dos 20 reais, dos 10 reais aí, toda a soma disso aí vai fazer o meu saldo. E esse saldo são os meus UTXOs. Cada nota dessas que eu recebi de uma transação diferente vai cair dentro da minha conta e eu vou ter vários UTXOs dentro dessa conta. Ok? A soma desses UTXOs é o saldo que eu tenho na minha conta. O Output de uma transação é sempre o input da outra. Quando a gente for demonstrar a transação, vocês vão ver que eu tenho uma área para eu botar o meu input e uma área para eu botar o meu output. Dentro do meu input, eu geralmente coloco os UTXOs que eu recebi de outros lugares. Mais uma vez, são o meu saldo. Então eu pego esses UTXOs e agora eles são o meu input para eu fazer a minha transação para outra pessoa. Agora o bicho vai pegar. A gente vai fazer uma transação manualmente também. Na verdade, eu vou demonstrar um pouquinho para vocês de como é que ela funciona. Eu vou tentar fazer o broadcast dela. É um processo um pouquinho mais complicado. A gente vai especificar essas partes. Como eu falei, para a gente poder fazer uma transação a gente precisa de ter o saldo em conta da pessoa que a gente vai mandar. Nesse caso, pelo sistema ser descentralizado a gente precisa especificar uma FII e um endereço de troco que eu vou explicar o que são mais na frente. Mas o conceito é mais ou menos aquele de o banco você quer fazer um TED, um DOC, o banco vai lá e te desconta o valor da sua conta. A filosofia é mais ou menos a mesma aqui só que como é um sistema descentralizado a gente pode escolher o quanto que a gente vai pagar. Posso escolher e não pagar nada? Sou mão de vaca, não quero. Minha transação é muito pequena e não posso pagar. Tudo bem, mas aí o minerador que é o responsável por autenticar essas transações ele vai olhar para a sua transação e você vai falar não, a sua não. Porque o minerador recebe esse valor da FII. No momento que alguém consegue decodificar o bloco o reward, o pagamento daquelas pessoas que é a nossa FII, das transações que vão ser homologadas ali entra para o minerador. Então quanto maior a FII que você colocar mais alta, mais rápida vai ser a sua transação. Sua transação vai passar pela rede. Ok? E a gente precisa necessariamente da chave privada para assinar a coisa toda, para assinar a transação e provar que nós temos autoridade em cima daquela carteira. Tá? Podemos fazer isso manualmente, do nada? Digitando byte por byte? Podemos. Não dá. Eu já tentei. E demora, é extremamente complicado. Vocês vão ver o output, né? Eu estou usando a mesma livraria que eu estou usando para mostrar a carteira. Então tem uns facilitadores ali, tá? E vou mostrar aqui como é que tudo funciona. Para fazer a transação a gente passa por quatro etapas. A primeira, a gente verifica as carteiras para ver o saldo, tá? Como eu não estou usando nenhum software. Os programas fazem isso naturalmente. Eu não estou usando nenhum software. Então a gente vai consultar os block explorers para poder incluir aqui dentro os dados. A gente vai criar uma transação. Depois a gente vai verificar tudo. A gente vai usar uma ferramenta chamada DecodeTX que é uma ferramenta para verificar a transação depois que ela já foi criada. E depois a gente faz o broadcast para ela entrar de fato na rede. Um outro disclaimer também. Na outra chave privada a gente criou o endereço da Bitcoin Mainnet, né? Aqui a gente vai estar criando o endereço dentro da testnet. Até porque eu estou mostrando chave privada para vocês, etc. E para eu fazer um endereço dentro da Mainnet eu preciso ter Bitcoins de fato. E preciso... Enfim, vou mostrar a chave privada para vocês e tudo. E nesse caso a gente vai fazer dentro da testnet onde eu posso mostrar tudo para vocês, tá? O endereço da testnet, diferente da Mainnet, ele não começa com 1 ou 3, no caso. Ele começa com M, tá? Só uma diferença que vocês vão ver aí. Ok? Gente, tá tranquilo? Tá todo mundo conseguindo digerir? Tá difícil, não tá? Ok. Ops. Tchau, tchau. Tchau. Todo mundo conseguindo enxergar aí? Tá. Esse aqui é um outro programinha que eu fiz, um outro códigozinho simples, tá? Mais uma vez, não pretendo que ninguém saia daqui querendo, sabendo fazer um programa desse. Mas a ideia é... Eu tenho um endereço de origem, desculpa até a formatação ainda, do tempo de formatar tudo muito bem, mas endereço de origem é o endereço de onde está saindo as minhas Bitcoins. O endereço de destino é o endereço para onde eu estou querendo mandar. E esse trambolho enorme aqui embaixo que vocês estão vendo, esse monte de número aí, etc. É a transação serializada. Isso significa o quê? Essa é uma representação... Mais uma vez, a gente tem todos os dados lá íntegros. É uma representação de toda a transação. Tudo que está acontecendo dentro da transação está aí. Se eu pegar isso aí e jogar para a rede de Bitcoin, eles vão digerir isso aí e vão executar a minha transação. Todos os comandos, endereço de destino, endereço de origem, está tudo aí dentro. Uma coisa importante. Neste momento, até agora o programa não fez absolutamente nenhuma consulta na internet. Eu já fiz previamente a consulta aos blocos, a questão do saldo, etc. Em nenhum momento a minha chave privada foi usada em algum lugar que não fosse dentro do meu computador. Aqui não tem a minha chave privada. Aqui só tem o hash da minha chave pública, quer dizer, uma digestão da minha chave pública. Então, a minha chave privada está segura. E só agora, depois de ter passado por esse processo todo, é que eu vou mandar a minha transação para a rede. Até agora, nada aconteceu. Agora, a gente vai fazer o Broadcast dela. Depois eu vou mostrar o código do... Sim. Esse endereço é um endereço para a gente achar coisas dentro de uma rede. Aqui é o endereço de Bitcoin. É o endereço de destino de Bitcoin. Da mesma forma que a gente tem... Você tem a sua carteira de Bitcoin. A outra pessoa pode estar dela. Ela gerou, construiu a dela com o aplicativozinho que eu montei. Ela criou o endereço dela. Para eu mandar dinheiro para este endereço, é só eu colocar ele aqui. Entendeu? É... A gente se conta do banco. Pronto. Para a gente poder fazer o Broadcast, como a gente está tratando com uma transação da Testnet, a gente precisa usar um outro serviço. Não é o serviço do blockchain.info. Eles têm esse serviço. Mas, nesse caso, a gente usa o serviço da BlockCifer. E tem... Eu acho que eles são o único Bloco Explorer que tem suporte para a Testnet. Isso pode não funcionar, tá, gente? É sempre bom deixar isso aí claro, porque... Testei um monte dessas transações aqui. É... Da tela azul não passa, né? Olha só. Este aqui é o nosso Bloco Explorer, que a gente vai usar no momento. Essa aqui é a minha conta de origem. Vocês veem que ela tem 1.75 Bitcoins. Uau! Davi está rico. Não, gente. Isso aqui é tudo falso. É tudo da Testnet. Inclusive, teve um caso recente lá no Bitcoin Brasil, que uma pessoa estava tentando vender Bitcoin da Testnet. É... Uma coisa importante. Aqui... Vocês estão vendo que eu tenho menos 0.01 Bitcoin não confirmado. Tá? Depois eu vou explicar o que é isso aqui. Eu fiz um teste de um Double Spend dentro da Testnet, que funcionou. Mas, na verdade, isso aqui foi para prevenir um outro problema, que eu mandei uma transação sem FII. Isso aí, inclusive, algumas pessoas já fizeram, né? Alguém já mandou uma transação sem FII e ficou desesperado porque a transação não acontecia. Bateu aquele desespero. Tem alguns métodos para você resolver isso. Eu vou explicar eles logo em seguida, tá? Dá uma dor no coração, sim. E eu fiz o pior dos meios para poder conseguir recuperar. Ah, tem um link ali que eu botei, o Falset. Acho que o pessoal viu ali da apresentação. A ideia do Falset é para você gerar esses Bitcoins, tá? Para você poder aproveitar dentro da Testnet. Para você não ter que minerar e fazer todo o processo. Ok. Se eu pegar o caractere vazio aqui... Olha só, gente. O que eu fiz aqui foi um decode TX. Aquele código maluco ali que ele me mostra, a transação serializada, quando ela é interpretada, ela passa por isso aqui. Ela tem esses dados incluídos. Deixa eu dar um zoom aqui, né? Pronto. Ele tem os endereços de origem e destino. Ele fala quanto que eu estou pagando de FII. No caso do programa que eu fiz, eu especifiquei a FII manualmente. Esse processo pode ser automatizado. Eu tenho os inputs da minha transação, que no caso são outputs da transação anterior. São outputs que foram feitos para a minha conta, através daquele Falset. E, aqui embaixo, eu tenho os outputs. Quer dizer, o meu endereço de destino. Mas olha só que engraçado. Se você for ver os outputs aqui, eles têm dois outputs. E um deles vai para a minha conta. Se você ver o de baixo ali, ele vai para a minha conta. O MUWTT, você vê aqui em cima, ele é a minha conta. Ali. O input é dentro da minha conta, a parte da minha conta. E o output está vindo para a minha conta também. O que é isso? Quando eu tenho um UTXO, funciona da mesma forma que se eu tivesse uma nota de dinheiro. E, vamos supor que eu tenho uma nota de 100 reais. E eu preciso ir na padaria para comprar um pão e meu pão vai dar 1,50. O que vai acontecer? Eu vou dar nota de 100 reais para o caixa. O caixa vai pegar essa nota de 100 reais. Vai tirar, vai me dar o troco dele, o troco gigante dele. Vai me devolver o troco e vai me dar o pão. É mais ou menos a mesma forma que funciona os UTXOs. Se eu tenho um UTXO que é muito grande, eu recebo esse UTXO. A própria carteira fala assim, olha só, desse UTXO, parte disso vai para o endereço de origem e parte vai voltar para o endereço de destino e parte vai voltar para o meu endereço de origem. Ok? Então, funciona como o troco, o change. Aquilo lá que eu especifiquei embaixo. Então, nesse caso, eu estou falando qual é o meu change. Eu posso falar para ele assim, olha, eu quero que o valor que vá para a conta da outra pessoa seja X. E eu quero que esse valor de resto dessa transação fique para mim. Tá, outra coisa que eu especifiquei é a FII. Se eu não especificar a change dentro de uma transação, o que ocorre é que todo o excedente do UTXO vai para o minerador. Gente, isso aqui é grave, porque quem está começando a desenvolver no mundo dos bitcoins, provavelmente já cometeu esse erro em algum momento. Não especificou a FII, não especificou o endereço de troco, fez a transação bonitinho, achou que ia funcionar, que ele ia pegar a melhor FII otimizada e não deu certo. Por quê? Porque ele não especificou qual era a FII. Todo o restante do UTXO foi para o minerador. E algumas vezes esse UTXO é grande. Eu já vi gente, se você for no blockchain.me, você vai notar que tem um monte de gente que não especifica a FII nessas horas e acaba mandando um bitcoin inteiro para o minerador. A pessoa paga um bitcoin de FII. Isso acontece. Então, especificar a change é extremamente importante dentro de uma raw transaction. Aqui embaixo, ele já me dá a opção direto para fazer o broadcast. Cadê? You are ready to broadcast? É isso? Isso. Isso aqui pode não dar certo, mais uma vez. Olha. Olha o que fez. Ah, tá. Só um momentinho. Tá gente, eu vou passar isso aqui porque acho que a gente vai gastar muito tempo nisso. Melhor demonstrar a transação que eu fiz de teste ontem. Senão a gente vai gastar muito tempo nisso aqui. Tá? É bom que eu mostro para vocês também uma coisa a mais. Mostro para vocês como que eu fiz o double spend. Tá? Aqui, ó. Essa aqui foi a transação que eu fiz ontem à noite. Ah, não. Essa aqui é a do double spend. 06. Não, fiz uma só. A de cima provavelmente deve ter ido agora, mas eu também não entendi, apareceu um erro. É. Mas isso aí tem um problema. Do jeito que eu fiz, tem um problema. Eu vou mostrar. Tá? Olha só, gente. Essa aqui é uma transação depois que ela é serializada e ela é enviada para o node. O que acontece aqui é que para o minerador receber uma transação, essa transação precisa estar na rede. Estar na rede significa que todo mundo que tem um node recebe essa transação. E o pessoal que tem mineração tem um node também, que faz mineração. Minerar é um node. Eles pegam esse conjunto de transações e eles podem botar a regra que eles quiserem para poder aceitar essas transações dentro do node dele. Obviamente, a maioria do pessoal estipula uma FII mínima. Fala, a partir dessa FII aqui, se o endereço não tiver double spend, a gente inclui. No caso da testnet é mais bagunçado. Pode botar qualquer coisa que ele vai. E aí a minha transação, mais uma vez, ela teve esse input, esse output. E lembrando que esse resto de Bitcoin aqui, ele volta para a minha conta. O endereço é o mesmo. O que é importante aqui para vocês saberem? Interesse de todos vocês. Fiz uma compra de Bitcoin no P2P e quero saber se está tudo certo com a pessoa. A primeira coisa que a gente faz é acessar o endereço da pessoa e ver se o endereço dela está ok. Se ele não tem o double spend marcado no endereço, porque quando uma pessoa faz um gasto duplo, ela gasta duas vezes o Bitcoin que ela tem, o endereço dela fica marcado. Então, você consegue saber se é uma pessoa que vai possivelmente te fraudar ou não. Obviamente, isso não garante que a pessoa faça um double spend usando outra conta. Mas é uma maneira mais de se proteger. A segunda coisa que é extremamente importante é aguardar pelo número de confirmações da transação. Eu já ouvi várias pessoas falando várias coisas diferentes. Uma confirmação, essencialmente, é quando a rede entende que aquela transação ocorreu, que ela é válida. Diferentemente de um sistema centralizado, quando aparece aquele lá, é transação efetivada da maquininha e você não tem esse estado binário de transação aprovada, transação não aprovada por N fatores. Isso não acontece. Dentro do mundo da Bitcoin, você tem pessoas diferentes fazendo essas confirmações. O que as pessoas entendem como sendo um número de confirmações aceitável são seis confirmações. Se teve seis confirmações na sua transação, tudo certo. pode contar que os Bitcoins estão na sua conta e, obviamente, esse número vai subindo ao longo do tempo. É bem interessante. É uma outra coisa também para falar sobre double spend. Não é só double. Eu achei uma transação, esqueci de trazer ela para vocês. Eu achei uma pessoa gastando quatro vezes o Bitcoin que ela tinha. A gente vai falar disso agora. A gente vai falar disso agora. Problemas da FII. Mais uma vez, eu acho que todo mundo está à parte de que quando você vai fazer uma transação, essa transação não é grátis e isso acarreta problemas. A gente tem uma taxa chamada satoshis por bytes. Vocês viram lá aquela minha transação? Aquela minha transação é só um monte de dados. Só um monte de letrinha e numerozinho ali. Tem uma interpretação hexadecimal dos dados binários. E o tamanho dessa transação, os bytes que compõem o tamanho dessa transação, eles têm uma taxa que o minerador costuma cobrar pelo tamanho da sua transação. Quando eu falo tamanho, não entendam como valor da transação. Eu posso estar fazendo uma transferência de um milhão de bitcoins. Se eu tiver só um UTXO desses um milhão de bitcoins, vai ser uma transação e dá menor. Se eu não me engano, são 226 ou 221 bytes uma transação dessa. E você tem uma taxa de satoshis por byte. É uma taxa de... Atualmente está em torno de 160. A última vez que eu conferi, 160 satoshis por byte. Quer dizer, para cada byte que a sua transação tem de tamanho, você paga a mais essa taxa. Entendeu? Então, você faz o cálculo do todo, estipula a FII e manda. Seleção de UTXOs. Ah, isso aqui é um problema que a gente consegue visualizar no dia a dia. Qual que é o valor... Não vou falar valor, né? Mas qual que é a distribuição ideal das notas, das cédulas de dinheiro que você tem que ter dentro da sua carteira? Distribuição ideal. Bom, como assim, né? Ah, eu tenho uma nota de 2 reais, uma nota de 5, uma nota de 10, uma nota de 50. Ah, eu tenho uma nota de 10, uma nota de 20, uma nota de 50, uma nota de 100. Por que... Como que eu vou saber qual que é o ideal? Qual que é a distribuição perfeita? Quantas notas e de quais valores eu preciso ter dentro da minha carteira para que eu consiga usar esse dinheiro de maneira a não agredir ninguém, a não precisar de especificar a fee change da pessoa me dar troco depois? Esse problema é grave porque, muitas vezes, eu já vi várias empresas, já vi exchanges fora do Brasil, que tem um problema sério de especificar, de selecionar os UTXOs para fazer uma transação de pagamento. Quer dizer, eu estou lá dentro, quero fazer uma solicitação de saque em Bitcoin e a pessoa não otimizou essa seleção de UTXOs. Significa que, muitas das vezes, a pessoa vai pegar um monte de UTXOs pequenos, vai agregar todo mundo, fazendo com que minha transação fique um monstro, vai ficar bem gigante. E o valor da minha fee, obviamente, vai ser bem alto. Então, às vezes, por transacionar um valor pequeno, o pessoal me cobre uma fee absurda. Se tiver alguém da chapa aí, por favor. Enfim, não queria citar nomes. Mas, enfim... E esse é o CoinSelection Problem. Esse problema se assemelha muito ao problema de quem... de estoquistas. Para quem é formado em administração, já deve ter visto aquele PEPs e WEPs, método de entrada e saída de produtos de estoque. É, mais ou menos, o mesmo problema. Dos UTXOs que entraram, eles têm que ter todos eles X confirmações. Eu preciso de ter uma distribuição que vá de um determinado valor até outro valor. E, na hora que eu tiver uma transação, vou selecionar o melhor UTXO ali. Eu vou selecionar... Eu só faço transações altas. Então, todos os meus UTXOs têm que ser altos para eu ter que compensar em uma única transação. Enfim, isso varia de caso para caso. Inclusive, tem um artigo muito bom. Agora eu não vou me lembrar do nome do autor, mas eu posso passar o link para vocês depois. Que é um artigo gigantesco falando sobre esse CoinSelection Problem. Transações que eu fiz muito baixas. Mandei uma transação. E agora? Fiz zero. Botei zero na fila e não deixa. O mínimo, se não me engano, são 52 mil satoshis. Mas, mesmo assim... Hoje, isso está um terço do valor recomendado. Do mínimo recomendado para sua transação ser autenticada. Mandei. E agora? Mandei. O que eu faço? Você tem quatro métodos de você resolver isso. Vamos considerar três. O primeiro é o CPFP. Child Pay for Father's Payments. Eu vou fazer uma transação derivada daquela transação que não foi confirmada. E essa transação confirmada, eu vou fazer o pagamento da FII da transação anterior. Ok? Tem um método específico para isso. Eu também não pretendo abordar ele aqui, mas vocês podem pesquisar mais sobre isso depois. RFB, essencialmente, é você esperar que o node cancele, que os nodes cancelem a sua transação. Isso funciona porque, a cada, se não me engano, 72 horas, os nodes entendem que aquelas transações que ficaram para trás, que têm fins muito baixos, etc., elas podem ser cortadas. Elas podem ser apagadas porque elas não vão ser mineradas. Então, a gente ignora elas e bola para frente. É isso aí. Então, a sua transação vai ser esquecida. Você não precisa se preocupar. E aí, em 72 horas, você faz outra transação, dessa vez com uma FII melhor. TX Accelerator. Isso aqui é um serviço que algumas pools oferecem. Para quem não sabe, pools são conjuntos de mineradores. Eles fazem um trabalho mútuo e não importa quem descubra o bloco, quem acerta o nonce do bloco, essa pessoa vai receber o reward. O reward vai ser distribuído entre todo o mundo da pool, proporcionalmente ao seu poder de mineração. O TX Accelerator é algo que o pessoal das pools gosta de se vangloriar porque é algo bem filantrópico. Eles pegam transações, às vezes, que tem FII zero ou transações qualquer e adicionam dentro de uma lista particular deles. Eles falam, olha só, a gente vai minerar isso aqui. Se você tem FII, se você não tem, enfim, a gente vai quebrar esse galho aí para você. Eu fiz parte de uma pool há muitos anos atrás, da Slushes. Quem aqui é Old School da Bitcoin sabe a importância desse pessoal e esse pessoal tem um serviço desses que funciona muito legal. E o Double Spend. Double Spend, mais uma vez, é aquele gastar o Bitcoin que você não tem. Ele, diferentemente dos outros métodos, ele parte da conta de origem. Então, é literalmente você fraudar o sistema. Ah, o Bitcoin é prova de fraudes. É? Vou te dar uma demonstração aqui. Eu tenho lá um Bitcoin. Eu tenho um Bitcoin na minha conta. E aí eu seleciono, para fazer o Broadcast, eu seleciono dois nodes completamente distantes dentro da rede. Não existem métodos formais para você descobrir a distância que eles estão, quer dizer, a quantidade de nós que existem entre eles. Mas eles estão distantes um do outro. O que eu faço para poder passar a perna em uma pessoa? Eu chego, faço pagamento para ela usando um desses nodes e chego no outro node exatamente no mesmo momento e falo para ele que estou gastando exatamente o mesmo Bitcoin. Lembrando que até o minerador minerar o bloco e essa transação chegar com o minerado lá do outro lado, isso leva um tempo. Aproximadamente 10 minutos, se não me falha a memória. E essa demora faz com que eu consiga gastar ele duas vezes. Eu vou mandar meu comprovante lá de transação efetivada para as duas pessoas. E vai aparecer lá no blockchain.ifo para as duas pessoas. Eventualmente, uma dessas transações, provavelmente a que eu fiz em segundo, ela vai aparecer como sendo double spend. Ela vai falar, olha só, essa transação aqui não é válida. Vamos validar somente a primeira. Eles partem do pressuposto de que a mais antiga deve prevalecer. É uma regra de consenso. Feito isso, a segunda pessoa vai ficar sem receber e o meu endereço vai ficar marcado como tendo feito double, triple, quadruple spend. Essa maneira é ilegal. Ela é irregular, é uma fraude. E eu quis testar ela dentro da testnet exatamente para ver se ela funcionava como método de resolver o problema da minha FII. porque muitas das vezes eu, como receptor desse dinheiro, eu não vou saber executar um RBF para poder receber o dinheiro lá que a pessoa me pagou. Então, para eu não precisar passar por essa dor de cabeça, eu tenho que... Eu faço um double spend erroneamente. Não façam isso. Eu nunca fiz isso na mainnet. Mas você faz um double spend para poder compensar aquela pessoa. No caso aqui, eu fiz exatamente para o mesmo endereço, se vocês olharem a transação. Mas podia ter feito para um outro e isso poderia ser uma fraude. Ok? Demais problemas da FII veremos no próximo tópico, só que, infelizmente, não tem o próximo tópico. Coisas que não falei porque uma hora é pouco. Scripts, mais uma vez, os scripts dentro da transação têm um peso muito importante. No caso, a gente só tem dois por enquanto, mas esse aqui é o berço dos smart contracts. Todo conceito nasceu de uma coisa muito parecida com isso aqui. P2P, transações de maneiras seguras, como eu falei, seis confirmações é um número interessante. E uma treta que eu não quero me envolver é a treta do Segwit contra Segwit 2x. Depois, se vocês quiserem iniciar uma discussão sobre isso aí, acho extremamente interessante, mas não é o momento. Bem, gente, é isso. Espero não ter torturado muito vocês, e eu acho que a gente tem algumas dúvidas. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é qual a sua recomendação para tratamento de chave privada? Por quê? Porque a chave privada, muitas pessoas pegam lá e, assim, por não ter conhecimento, vão lá, copiam, colam a chave privada num documento e salvam e tal. A partir do momento que você copiou e colou, aquilo fica na memória do computador, certo? E está suscetível a algum tipo de... que dá 5 mil reais em Bitcoin, tá? Eu não conheço, você me conhece? Você não conhece só a de agora, né? Então, olha só, gente. Essa pessoa aqui acabou de ganhar 5 mil reais em Bitcoin, tá? Carteira purinha. Não, não tem nada de testnet. Carteira pura com controle de chave privada, tá? Então, fica feliz aí, cara. Respira. Quer fazer algum comentário? Vou ser embalado. Então... Mas, é, essa... Tudo bem, tudo bem. Essa é a primeira... A FII, né? A FII. A segunda parte é que eu estou sentindo que, assim, tudo bem a gente sortear uma pessoa, tá? Mas a questão é a seguinte, eu vou dar 50 reais pra cada pessoa que está dentro dessa sala. Todo mundo aqui vai ter direito de acessar essa carteira. Só tem um requisito. A gente vai acessar o site da Allcoin Wallet e vai fazer o cadastro lá pra poder cadastrar a carteira. A gente está cheio de Paper Wallet aqui. Se vocês quiserem pegar, fiquem à vontade. Só cadastrar o endereço lá. Todo mundo aqui que está participando. Tá bom, Vlad? A gente vai cruzar com a lista do Vlad pra ver se a pessoa está realmente participando. É, pode ser. É, e lembrando, gente, vocês podem cruzar com o endereço de vocês. A única questão é que no cadastro a gente vai conferir se a pessoa estava realmente aqui, tá? Então, é isso, gente. Todo mundo aqui. Depois de ter feito vocês sofrerem um bocado, né? Bit, byte, chave. Acho que ele está compensando. Então, é isso, gente. Obrigado, viu? E obrigado, Vlad, pelo voto. Obrigado, hein? Só que o pessoal vai ter que acessar a carteira pelo terminal, né? Vai ser, não é? No site. Vai estar bem no... Ele é gerada com a chave pública e privada. Então, se a gente colocar a pública, né? Aí, se quiser mandar o manual... Na saída, então, pessoal, pega ali... Não, não. Agora tem o Leonardo aí pra... Depois da palestra do Leonardo, a gente encerra a parte da manhã. E aí... E aí...